E vamos receber pela primeira vez no palco Bateria Mestre Jorginho de Vagã esta guerreira, a nossa musa da bateria Priscila Garra do Sol Priscila Garra do Sol Arrasa, hein, menino? Não se enfoca também no outro lado Rápido, hein, senhor? Você tem que estar com 100% com o nosso espírito, tá, menino? Ela é cantada, ela é ontem, um ensaio de rua, menino A maior preocupação é a companhia pra cantar Vamos lá! 2014! Cerco de amor, cerco de vida, história e alma de um povo Esse é o enredo da soberana de um senhor de cima Senhor! João do Carvalho! E eu vou dar pra você, Príncipe! Intérprete da vitória de Einstein E daqui a pouco a gente vai fazer o show aqui Alô, Príncipe! Seja bem-vindo, meu torcedor! Tudo! Tá! Isso! Número! Poupa! Bola kindaicinha! Jássica Lucas! Bola Boninho! Maravilha! Alô, Anny! Maravilha, senhor! Maravilha, senhor! Em diretor do Carnaval! Maravilha, sou a bandeira, meu parceiro! Estão começando a me estourar? Vamos lá na frente, meu parceiro! Meu presidente Luiz Cachego! É o carro! Como, como? A roda comissão defende! Eu disse a roda comissão defende! A tua parecida! Eu disse! Você sabe o indefendente da parecida! Muzão! 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 Vai comissão! Muzão! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.